Vou fazer uma pequena resenha rápida desse violão Delvec, fabricado no Brasil. Está a etiquetinha aí do fabricante, o selo dele. Está usando cordoamento 010, um cordal, para suportar essa pressão toda. E ele foi colocado um tensor, ele é um violão sem tensor originalmente. Então, foi feita a troca de traste, traste de aço inox, mais recomendado. E o som dele ficou muito bom, porque ele era originalmente fosco. Então, um acabamento mais seco, o verniz, ele vai rebater as frequências de agudo e vai te esticar o sustém. Teoricamente, isso aí funciona muito bem. Para violão fica muito nítido essa troca. Você pegar um instrumento que é fosco, que não tem acabamento de verniz, e aplicar verniz nele. Depois você vai ver o resultado, a diferença que dá no som do instrumento. Então, vamos lá.